Se estiveres doente, fica em casa. Não vais trabalhar, nem comentes e contos com os teus amigos. A te ajuda para fazer as tuas compras essenciais e aproveitas tempo para fazer algo que tu realmente gostas. Teste-te e aos outros e segue as direções do teu médico. Tu és um agente da saúde pública.